O que é a cidade do Porto? Critico na cidade do Porto o desemprego e a falta de estímulos e de políticas económicas que conduzam a um maior emprego. Gosto muito da cidade do Porto. Não tive a sorte de vir para cá estudar na universidade, mas acabei por vir trabalhar aqui para a cidade do Porto também. Acho que é uma cidade que me acolheu muito bem. As pessoas aqui do Porto são pessoas bastante simpáticas, muito acolhedoras. A nível de rede de transportes, que é uma coisa fundamental hoje em dia para se poder trabalhar e tendo em conta que os combustíveis também estão bastante caros, acho que a rede de transportes funciona também bastante bem. O Porto está embluído porque também é uma cidade tal como Lisboa e a nível do turismo e a nível da cultura está a subir muito. O turismo principal, que é o que dá poder económico à nossa cidade e investimento. Penso que também a nível de jovens e de estudantes também é embluída. As escolas têm boas faculdades aqui no Porto. É falta de poder político da cidade, do concelho, do município em relação ao poder central? O Porto hoje em dia é uma cidade muito atrativa do ponto de vista como cidade, como cidade em termos mundiais mesmo, turismo, tem animação, tem oferta mais desficada, restaurantes. Penso que foi conseguido, com poucos recursos, dar vida à cidade nestes últimos anos. Estou aqui para o ICF World Championships Ocean Ski Racing, com o Oceano Sports UK, com uma pequena equipe de paddling. O Porto tem sido bastante amigo, é um lugar bom, toda a arquitetura parece bastante poderosa. O problema da requalificação urbana, muito embora, atribua a grande responsabilidade ao poder central. E lamentavelmente, só ao fim de dois anos de começar o problema, é que o senhor, o atual presidente da Câmara, veio efetivamente levantar a questão. Sou um habitante ilutante no Porto, faço parte daquela gente que emigrou do interior para o litoral na década de 60. E esta minha triste cidade do Porto, com tanta história, que me deixa triste pelo facto de a sentir cada vez mais abandonada, cada vez mais degradada, cada vez mais voltada ao abandono e com menos gente a viver. Ruas que eu conheço com tanta história, como a Rua de Ceuta, como a própria Praça da Liberdade, completamente abandonada e desertificada, é uma coisa que me deixa muito triste. Também me deixa muito triste que ultimamente na política nós estejámos vendidos a Lisboa e não nos soubemos impor, como já fizemos ao longo da história, esta grande cidade. Não tivemos aqui quem olhasse por nós, mas sim só indivíduos que ficaram vendidos ao sistema de Lisboa e o sistema que eu espero e desejo que acabe. Vou votar no Rio Moreira porque acho um homem sensato e honrado. Acho que será um homem que fará aquilo que for possível por esta cidade que considero triste, abandonada e, sem dúvida nenhuma, pouco reivindicativa. O problema da desertificação da Baixa, não obstante, aos fins de semana, a quantidade de gente que aproveita e que vem para a vida noturna da cidade, todavia, a desertificação urbana do centro da cidade é, de facto, uma situação dramática. Disso e criar programas que continuam a dinamizar o centro da cidade do Porto com reconstrução, mas sempre envolvendo privados. O Estado está falido e, portanto, só a continuação de políticas que sejam economicamente viáveis é que permitem sustentabilidade da cidade que, nos últimos anos, tem revivido. Os jovens é em quem o Estado deve investir, o Porto, nas faculdades, na escola, no ensino e na saúde e que compreendam mais os pobres e não trabalhem só para os ricos, porque com a crise o rico fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. A cidade de Porto agrada-me tudo, as pessoas, agrada-me a cidade, agrada-me a cor da cidade. Como portuense que sou, imponho que esta cidade e os monumentos desta cidade, aquilo que é o nosso património, que é a nossa raiz, é a nossa razão de ser, que este património seja protegido.